É isso aí galera, eu sou o Tom, estamos aqui na queda livre e vamos jogar agora a Tatiana do avião Mais uma malufada que vem se divertir com a gente E aí mulher, tá amarradona aí? Tem certeza? É isso aí, quem veio junto com você? Quem é essa galera? Junta todo mundo aí, ó E aí aniversariante, meus parabéns, se joga Tio, bela Tio? Aê galerinha, quem mais? Meu marido Dá um beijo no marido aí, vai que né Aê Isso aí Agora vamos fazendo os treinamentos no carrinho? Vem aqui comigo então E aí 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 Muito, 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 muito Muito E aí, curtiu? Como que foi? Recomenda essa parada aí? Muito, muito. Mandou super beijo, tá com ti? Parabéns, dá um beijo. Obrigada. Obrigada. É isso aí. Tchau. Nóis. Quer assar você agora? Não tem nem como explicar o que que tu sente lá em cima, lá na hora que tu tá soltando. É maravilhoso e eu pularia de mão para lá. Não sei como é que eu fui de parar aqui não. Vou nem falar. Eu fiquei com meia graça de se dar uma foto e é muito bom. Muita adrenalina para mim. Tchau, tchau. Tchau, tchau.